E aqui no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, formalizou o apoio à candidatura de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, como sucessor à presidência da Casa. Ao vivo, direto de Brasília, a repórter Ana Isabel Mansur, do Portal R7, tem mais informações pra gente. Boa tarde, é com você, Ana. Oi, Kelly. Boa tarde pra você e boa tarde pra quem tá aqui com a gente. É isso mesmo. O deputado federal Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, lançou hoje oficialmente a sua candidatura à Câmara dos Deputados. Kelly, como você bem disse, ele vai suceder, se for eleito, claro, o atual presidente da Casa, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O lançamento da candidatura de Mota hoje foi feito ao lado de Arthur Lira, que declarou apoio à candidatura de Hugo Mota. Segundo Lira, o nome de Mota é quem tem maiores condições políticas de construir convergências dentro do parlamento. Para Lira, Mota demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com o diálogo, leveza e altivez. Ainda nas palavras do deputado Arthur Lira, Kelly, Hugo Mota, seria aquela pessoa que pode contribuir para a convergência da Câmara dos Deputados e para que o Congresso Nacional siga trabalhando atuante e propositivamente em torno da defesa da democracia, do próprio Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro e também da democracia, segundo Arthur Lira. Lembrando, Kelly, que a eleição para a Câmara dos Deputados será em 1º de fevereiro do ano que vem. E aí o mandato é de dois anos. Hugo Mota é o candidato do bloco que integra, além dos republicanos, o MDB, o PSD e o Podemos. No total, esse bloco tem 147 deputados lá na Câmara. E para ser eleito são necessários ao menos 257 votos em uma primeira votação ou então a maioria dos votos em uma segunda etapa. Portanto, Kelly, a expectativa segue alta aí para a eleição na Câmara dos Deputados, que ocorre em 1º de fevereiro do ano que vem.